Olá gente, bem-vindos novamente às nossas perguntas e respostas. Hoje a nossa amiga Lucy Neigi nos pergunta sobre, em vez de frutos secos, como se o nosso fruto seco tem que aumenta a quantidade de gordura, ou seja, se basta a sua gordura do fruto seco tem que aumenta. Olha, geralmente temos como parâmetro de gordura temos uma tesoura que vai de 50 a 120 gramas depois, não é uma regra, ou seja, são um parâmetro que a gente usa para mais ou menos dar um caminho, faço um exemplo, se a gente coloca 100 gramas de pasta pistache ou até menos, às vezes tem gente que usa 90 ou 80 gramas, pistache tem um 49% de gordura, ou seja, com 100 gramas temos só 49 gramas de gordura, depois com o leite tudo chegamos mais ou menos a um 6 ou 6,5%. Isso é suficiente? Sim. Agora, quero aumentar? Pode, pode aumentar, sem problema. Quero chegar um 9%, um 10% ou um 6%, obviamente, que acontecerá? Teremos um sorvete com uma tendência menos a derretimento, porque lembrando que a gordura influencia bastante o derretimento de um sorvete, depois dependerá também de que tipo de liga neutra que a gente usa e várias coisas. Repito, um sorvete com uma tendência mais lenta, mais compacta também, porque depois depende de que tipo de gordura vamos colocar, normalmente colocamos gordura latte através do creme de leite e digamos que teremos um sorvete um pouco mais compacto, com uma densidade um pouco maior, então repito, um sorvete mais para bola, mais que para espátula. Ok, então, podemos deixar até normal, assim, sem colocar nada, ou seja, também se vamos fazer um sorvete de avela, por exemplo, colocamos 100 gramas de pasta, me parece que 100 gramas de avela tem 61 gramas de gordura e colocando leite já vamos para, pelo menos aqueles 80, 80, entre 80 e 85, dependendo de quanto leite vamos colocar. Podemos deixar, podemos aumentar, obviamente, sabendo que estamos variando a reseta e teremos uma estrutura diferente. Essa era a minha resposta para a nossa amiga Lucineigi e nos vemos nas próximas perguntas. Tchau pessoal! Tchau! Tchau!